Pessoal estamos aqui com mais um vídeo Nesta vez estamos aqui com Uma por cirurgião 4 Vocês pediram muito para eu contribuir Estas cirurgias E então estamos aqui Para uma cirurgia nova Uau Uau Olá pessoal Este é o meu irmão Esqueçam, esqueçam, esqueçam Minha irmã está maluca De onde entramos os meus amigos Estão a chegar para ele Cala a boca Maria Cato A sério Maria Pronto Pessoal Então vamos na conversão aqui E aí 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 A minha criação está viva! Acabem, sucesso! Boa! Estava despido aqui estava... Tentas à mostra! Tentas à mostra, pessoal! Vájame a luta, por favor, vájame a luta! WTF?! Do nada aparece um ladrão, pessoal! Como assim? Como é que do nada aparece um ladrão, pessoal? Como é que assim? Não percebi nada! Vamos dar aqui um percepinho nesta merda aqui... Não! 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 Ok, não dá! Não, não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Está bonitão! Está bonitão! Está bonitão! Não! O que vamos mostrar aqui é a cirurgia do homem! Não dá! Progressibot 3000! Uau! Não dá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NOVA 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 Não, eu não quero ser um pico, mano. Eu não quero ser um pico. Não, eu não quero ser um pico. Não, eu quero ser um pico. Não, eu não 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 quero ser um pico.